Não existe advogado sem sorte. Existe advogado que não se atualiza. Você consegue se imaginar vivendo novamente com um monte de papel em cima da mesa. Pior ainda é a pressão dos prazos. Uma corrida contra o tempo para entregar documentos e petições nos fóruns e tribunais. Mas com o avanço da tecnologia, tudo isso mudou. As plataformas jurídicas revolucionaram a rotina dos advogados. Com elas, dá pra fazer todo o controle e acompanhamento dos casos de forma prática e organizada. Em qualquer lugar e a qualquer momento. Se você não quer que o seu escritório feche, não pode ficar no passado. Quer fazer a diferença em 2024? Então, clica no botão e aprenda como melhorar a sua advocacia digital. E você, já conhece a DV Box?